Oi Ninocas! Hoje a gente está aqui em Washington, DC, a capital dos Estados Unidos. A gente está em frente à Casa Branca, White House, que é onde o presidente mora e trabalha. Ele tem duas filhas. Hoje o presidente se chama Barack Obama e ele vai ser presidente até o final desse ano. E vai ter eleições para um novo presidente. A gente espera que a Hillary ganhe e é aqui que ela vai morar. E aqui em frente tem muitas pessoas que ficam falando coisas e pedindo em vários idiomas e manifestando muitas coisas diferentes. Um beijão!